E faleceu na manhã deste domingo o deputado federal Homero Pereira, do PSD. O parlamentar lutava contra um câncer no estômago e se licenciou do cargo no mês passado para se dedicar integralmente ao tratamento. O velório ocorre desde a noite de ontem no auditório da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, Afamato. O social-democrata ficou conhecido pela atuação em defesa do setor produtivo. Ruralista e economista, Homero estava no segundo mandato como deputado federal. Foi um dos parlamentares que conduziu os debates e a aprovação do Código Florestal Brasileiro e chegou a coordenar a bancada federal do Estado, ficando à frente dos debates de interesse de Mato Grosso. Além de amigos e familiares, diversas lideranças político-partidárias prestaram homenagens. Homero deixa uma esposa e um casal de filhos. O enterro está previsto para as 11 horas da manhã desta segunda.